Ó, é pra convidar o pessoal, tá todo mundo convidado aí, viu? Convidado aí. Tu também tá convidado, ó, vem aqui pra lona aqui, ó. Vai ter a semana inteira espetáculo de circo, de circo, né? De circo, e... De circo também. Mas vai ter uns palhaços. Ah, vai ter uns palhaços. Ah, palhaços, palhaços não vale nada. Não, mas vai ter uns aí. Mas vai ver igual, não vale nada, mas vem igual, tá? Então tá todo mundo convidado. Santa Maria, Sesc e Circo 2019 é aqui, aqui na lona, né? E vai tá também no Bombril também, tem espetáculo. Isso, isso, mas tem escola também. Tem escola também, é, eu tive hoje de manhã numa escola. É, rapaz, bonito só tinha eu lá. É porque eu passo maquiagem e, né, me ajuda. Valoriza, valoriza. O Festival de Circo Santa Maria, que inicia no dia de hoje, será realizado até o dia 1º, no domingo. Serão 41 atrações, né, onde por trás de tudo isso estão mais de 100 artistas e 50 pessoas na produção. Onde valoriza a arte circense e traz para a comunidade de Santa Maria, aproxima Santa Maria da arte circense. Isso é muito interessante porque nós resgatamos a história do circo através do circo contemporâneo e podemos mostrar para a criança toda essa magia do circo durante esses seis dias. O que nós temos é apresentações de todos os estados do Brasil, muitos estados do Brasil, melhor. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, aqui do estado do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, e artistas locais. E o objetivo do Sesc é esse, é fomentar a cultura, fazer a troca entre os artistas, né, e fazer com que possamos resgatar a história circense. Estão distribuídas na cidade, aqui na lona do circo, com capacidade instalada de 300 lugares, que nós temos que respeitar essa quantidade, então nós pedimos que as pessoas antecipadamente adquiram os ingressos que são gratuitos, não é adquirir, busquem os ingressos que são gratuitos, né, e para que podamos respeitar a capacidade instalada. Obrigado.